Fala galera, mais um vídeo do canal NETHUK e hoje a gente vai jogar, como que é, BEEP ADMIN ROSE POWER OF HELL Hoje a gente vai jogar esse escape aqui, né, de boas, e hoje eu tô com dois convidados especiais, o NETMACOS Fala galera, aqui quem fala NETMACOS, vai deixando o like, se inscreve no canal e vai no nosso servidor do Discord, beleza? E se inscreve no nosso canal também, e é isso, e outra é NETMACOS Fala galera, aqui é NETMACOS Então tá, bora começar o Tycoon, vocês estão preparados? Cala, 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 todo mundo, segue eu aqui, rapidinho Eu não vou seguir coisa nem, não, rapidinho, rapidinho Vou seguir nada Aqui, já tô aqui, pronto Deixa eu ver se eu preciso aqui Ah, não tem Vai, vamos fazer o negócio aqui Calma aí, agora é sério Calma Ih, depois vocês veem aqui Calma Olha onde que eu tô Olha, olha, olha Olha, olha, olha Vai, bora, 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 bora Vamos todo mundo começar por aqui, sem trapacear, bora Eu Sem trapacear, bora Três, e sem usar essa mola aí também Ah não, não, a mola daí Não, sem usar Oh, eita meu Deus Eu fiquei todo neon Bora também ficar com, tá chato, pai Tá bom, já tô aqui, pronto, sem trapacear Não, esse é, esse é da hora Esse é da hora Eita de cama Ah, tá, desculpa Eita, pega Ah, tá Já tô aqui Pedro, vó Mano, esse Pedro Ah, tá, bora, bora, bora Que Pedro? Ah, é o Net Mago Oh, oh, eita, meu Deus Eu sou um dinossauro, vou caçar todos vocês Oi, mano Meu Deus, velho, que isso, velho Ai, meu Deus Mano, os três andando Você pegou Bora, bora Vai, bora, bora, bora Que isso, velho Mano, eu caí, sem querer, desculpa Quero ver o dinossauro Que isso, mano Vem, dinossauro Olha, Pedro Mano, é, o bom é que pode entrar É, Net É, Mato Onde você tá, Mato? Eu tô aqui Traz você, aqui Mano, olha aqui O cara tá de mal de boa Oxi O que que eu vou fazer aqui? Aqui, ó É de lado Ah, tá, desculpa É pra eu cair Eu vou usar mola Aqui usa mola Tá bom Se ele vai usar mola Vai, vale mola, beleza Vale mola Vale Vale mola Oxi, por que que eu tô voltando? Ô, tipo uma ideia Tipo uma ideia Tipo uma ideia Vem, vem, todo mundo aqui pra baixo Quê? Aqui, todo mundo pra baixo Cadê tudo, cadê tudo Agora, vamos entrar nessa blue de meia Eita, pega Como que eu sentei? Como que eu sentei? Nem eu sei Eu sentei também Ah, deve ter funcionado Ai, não tá Usa a mola Usa a mola Usa a reset Vai, Thiago Tô tentando entrar Mas não É blue de meia Eita, pega Vai, bora Comecei É o parkour Nossa, parkour aqui Eu já passei um bilhão de vezes Mas ok É por causa que em outro jogo Parkour eu acho que não é Nossa senhora É, passinho Passinho Olha onde vocês estavam E olha onde eu estava É esse daqui Obrigado Não tem me falado Nem sabia Nossa, vocês não sabiam? Dá pra ver na cara Verdade Cadê tudo, filho? Uau Eu tava atrás Eu tava atrás de vocês Porque eu caí Tá nada, filho Ota Tô na frente Tô na frente Eita, merda Eita, marrom Pica Nossa senhora Ainda bem que eu caí Pelo menos aqui Eu tô na frente Tô liderando Eu caí Cadê tu, Ryuki? Tô aqui no começo Tava em baixo Vou tirar a mala Eu vi grama Socorro Socorro, bicho Socorro, bicho Mano, esse dia daqui Muito doero, velho Bora Tirar a mala Meu Deus Galerinha Olha isso daqui Olha isso daqui, galerinha Mano, vocês nem acreditam Sabe aquela topeira? Quer dizer, que topeira da Pig? Ela chora Meu Deus Só por causa que o nome dela é Nino Minofobia Minofobia Mano, cadê o Marcos? Tá aqui, ó Tô caindo naquela Naquele palito Mano, é muito fácil Depois disso, peraí É muito difícil Usar a mala que fica mais fácil Uh, passei Não, eu jurava que a mala fica mais difícil Oh Oh, o mago O mago, o mago Que é? Tu caí no começo, velho Eu caí Ah, mano, eu também caí, caral No bismo É, mano, aí tá de boa Porque pelo menos você vai caindo na frente Ah, eu tô preso Agora eu saí Mano, eu tô ficando bravo com essa fase, velho Nossa, eu caí, velho Pronto Pronto Olha a torre Eu vi essa Agora não tá muito a torre Mas pequenininha É pequenininha Aham, muito pequena Quem caiu Quem caiu? O dinossauro, né? Dinobororo Ah, não Ah, será que a primeira pessoa Não, não A primeira pessoa Bem melhor Você acha bem melhor? Bem pior Ah, bom Nossa, esses palitinhos aqui é muito difícil Ah, é só usar mola Mano, essa primeira Eu tô falando Eu caí, velho Ah, é muito difícil Mas é só FALICINHO Nossa, tu viu o mago ali Caiu muito lora Ai, que burro Desenvolvido Nossa, passei, passei Ai, ai, ai Mano, eu caí Mano do céu, eu quase morri Moças Onde cê tão, onde cê tão Eu tô aqui Eu tô tipo numa escadinha De parede Ah, cê tá aí, cê tá aí Não, velho Tô falando, tô falando Ah, velho Eita, pega, mano Eita, pega, galera O cabeça de ovo conseguiu É, cabeça de ovo, verdade E comenta aí nos comentários Já esqueci de até te falar Nos comentários Comenta aí nos comentários Quais egg hunts vocês têm Eu acho que tá muito tarde, né Pra você falar isso daí, né Mas tá bom Egg hunt foi quando? Em março? No meio Foi em março, abriu, eu não lembro O egg hunt que vem, mano Promete Mano, se o egg hunt que vem tiver Que eu também consegui Se tiver perigo, eu pego o primeiro Não, o primeiro que eu vou pegar Agora eu tô no verde Tá indo Ah, mano Eu vou chorar Nossa, o marco, você ainda tá no azul E eu tô no verde Pra quem? Ih, mago Como que tá aí? Vocês caíram? Não Já ganhei o triblema, tá ligado, né Tô no amarelo já Tá no amarelo? Já Ai, 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 ai Nossa Não, não, não Será que vai voltar tudo de novo? Não, nem tem Não, vai voltar tudo de novo Mano, eu tô bravo Volta tudo de novo Eu tô ficando bravo Com o azul Você ainda tá no azul? Eu tô com o azul O marco tá muito ruim de escape Ai, ainda tô Ainda eu fui pra amarelo Meu, eu tô no amarelo Olha onde que eu tô Então, vai aí também o netmago Morreu O mago também passou? Passou Tá feio Eu tô naquela parte lá Ai, ai, morri E fui pro... Mano Agora eu tô na cor Por que que eu tava subindo aqui Se era aqui? Oxi Mas, eu te... Eu cabeça de ovo Você voltou, tá? Meu Deus Agora eu vou pro... Não Eu vou pra cá Nossa, que hora É no azul, tá, mago? Tem que ser no azul Consegui o azul É netmago Meu Deus do céu Estou plenamente bugado, velho Mano, se você morrer Boa sorte Se você morrer Boa sorte Mano Você volta naquele lá Tudo de novo Não, eu sei, mano Eu e o Pedro Olhe pra fora Olhe ali pra fora Eu sei Fica aí mesmo Fica aí, filha Fica sandela Eu vou ficar com esse morco de dinos, velho Não tem como Ai Bora, bora Cadê vocês? Vocês estão em que dimensão? Na azul de novo Porque a gente morreu Ah, vocês morreram? Você não tinha zerado? Não Se você morrer, volta tudo de novo Ah, zera aí então Já vou pra branco Não, eu tava na amarela Ó, eu passei da azul Aí depois azul vem a vermelha Ah, vocês estão falando da torre normal Não Ah, não é normal, Marcos Azul mesmo que a gente tava Oxi, mas você já passou da azul? Já Já Então, por que vocês estão aí? Porque a gente quer fazer o dinos Não, porque a gente morreu Calma aí Vocês passaram a azul, certo? Ó, a gente passou Só que aí se você morrer É, reinicia E a gente começa desde o começo Ah, ah Se você passou Você vai pra lá pra fora Aí você tem que dar R Iniciar E eu vim aqui pra Pra um negócio normal Eu não sabia Pera aí Eu vim aqui pra um negócio normal Tá, vai no portal azul só, tá? Vai no portal azul Então Calma Ah, já tô terminando o portal azul É porque eu sou Vim aqui nos palitinhos Tá indo Ah, os palitinhos Só pode uma escadinha É uma escadinha Tá bom Ah Eu acho que é o vim No seu fit Marcos Mano, eu não tinha Fazido isso daí antes Olha Olha, galera Eu fiz nenhum Como é que eu fiz? O Marcos virou um fantasminha O Marcos virou um fantasminha O Marcos tá peladão Meu Deus Você tá no azul? Não A gente tá no normal Eu tô pra frente Meu Deus Ó, eu tô aqui ó Na floresta Agora eu tô no verde Então eu não tô agora Voltou? Você voltou pro verde? Tô no verde Ah Cadê? Não Não Ele foi pro portal verde Ah, tá Vamos lá então Você vai pro outro jogo? Como assim? Você entrar no portal verde? Não Vamos no portal branco Vai Ah, mas como que você é daqui? É só É, não Só da revete Bora, bora Ele tá fazendo as dimensões Cadê você? Tô aqui Cadê, mano? Já entrei Ah, é no branco? É no branco Ah, tá Já entrei Calma, espera aí Meu Deus Eu já tô aqui Meu Deus Bora, por que ele não tá indo? Ele já tá aqui É porque eu sou O que vem aí, Pedro? Eu parei Eu nasci aí O que vem aí? Eu nasci aqui, mano Que sorte Tchau Ô, mano Filha da mãe Ferrar aqui Que vaciou Isso O Rio que tá comendo soeira Vou deixar Coitado Mano, que isso? De novo? Uhul Já fui pro Já terminei Eu também O branco é muito fácil Agora não pro roxo Não, eu acho que o roxo você sai do jogo Vem aí Se você sai do jogo Não Não? Tem certeza? É Quando eu entrei, não saiu Tipo, mudou de jogo Ah, eu sei como o Pedro foi ali Ah, eu sei O que? Nossa senhora Agora eu entendi Pronto, já passou aí? Não Eu já tô aqui com o meu roxo Caraca Vem aqui Pronto Cadê tu? Calma aí Não vai Tô no verde Ah, volta Agora vai no Agora vai no roxo Vai no roxo, é Já fui no roxo Eita Eu acho que é a mesma coisa Eu acho que é a mesma coisa Já Eu já Inscrevi aqui Ah, esse é que promete ser mais fácil Prometi É Não Aqui é invisível Acabou Uhul Passei Uhul Passei também Olha aí meu nome Ih, que estranho Mano, como que você passei? Você tem que ir pulando Com a mola Ah, entendi Eita Eu pisei no negócio Nossa senhora Ai, morri Deu tanto fim na pisa Ih, eu tô aqui em cima do negócio, mano Calma aí, mano Eu sei Tem como passar, velho Eu fui burro e passei pra... Normal Eu tô com vida vermelha Normal Eu tô... Aqui tem pegadinha Ó Nossa Aqui tem pegadinha, tá? Vou esperar vocês Aí tem pegadinha Mano, esses daqui dão mais dano Eu vou esperar um pouco Uhul É só passar por cima, beleza? Thiago Você sabia? Ah Não, mas dá dano Aqui tem pegadinha? Não Ah, não Não tem não Agora em mim Ai, ai Mas ainda bem que eu tô na frente ainda do Thiago Nossa senhora O Thiago tá lá Marcos, vem cá, rapidão Gente, Marcos, vem cá, rapidão Ah, dá dois pulos, né? Assim, ó Não Calma aí, ó É assim, ó Uau É, né? Assim, eu tô vendo como que é Ah, entendi Me espera Aham, agora espera, né? Vai pulando Vai pulando Que eu acho que é melhor Dá pra ver você aí Vai pulando Aí você vai ter que passar Você tá no branco? Tô aqui, ó Num troço neãozinho branco? Então você vai ter que passar pulando Mas tenta não cair Não vai cair, né? Agora se você tiver troço girando Você vai ter que passar por cima Porque você não tá no branco dando Não, eu não tô passando Ah E eu já não Calma aí, eu vou tentar aqui Vou tentar aqui Eu vou botar Eu quero Mousse Pronto, consegui Aí vai ter um troço que parece que vai ser uma água Calma aí, calma aí Eu vou restaurar minha vida Ó, vai ter um troço que parece uma água Você tem que pisar no bloco Esse troço aí Se você pisar Não for no bloco Você cai, beleza? Eu morri! Nossa Meu Deus O mago aqui tá Tá difícil, mago Por favor Aí, galera Escreve aí nos comentários Quais são as gameplays que vocês querem que eu jogue Que eu Jogos que vocês querem que eu jogue Serro Blocks Among Serro de Fire Momo Momo, velho Among A tal de Momo Sério, Among Among Cadê tu? Ah, tem um negocinho invisível Aqui é passar reto Ou tem pegadinha? Não, não tem pegadinha É aqui que tem pegadinha Você tem que passar por um Olha onde que eu tô Vê se você consegue me ver É por causa que você viu Vê se você consegue me ver Nunca me falo com você É só pular direto na escada Ou tem que ser gostoso? É, é só pular direto na escada Não Oxi Ele saiu do jogo O mago saiu do jogo? O mago saiu do jogo Será que dá pra andar andando? Vem aqui Tem que ir pulando É, dá pra ir andando Não Eu falei Eu falei Era pra ir pulando Calma aí Porque sem querer eu entrei no portal Eu vou fazer de novo Não, não precisa Não, não precisa Tá todo mundo Não Eu vou ter isso Com isso Deixa eu ver se dá pra não Bora, bora, bora Cadê o mago? O mago saiu Por quê? Ele ficou com o raid lá Entra de novo mago Entra aí mago Nossa Tá, bora, bora Espera aí Espera aí Falta só mais uma Calma aí Calma aí Calma aí galerinha Vamos ver o negócio aqui Cadê tu? Vamos só mais ver Tu já passou do meu? Não Eu caí de novo Ah, mano Ele não tá conseguindo entrar no server E o pior é que o server dele, mano Olha que burro Ah, acho que ele não entrar Entrou, entrou, entrou Beleza Com o mago a gente tá no roxo, beleza? Vai, vai, vai Vai pulando, vai pulando Assim, assim Você vai Eu não vou passar aí não É, a gente Eu tô só ligando Você viu? Eu já passei daí Bora, bora Opa, opa Opa, opa Opa Bora, bora Aí você vem pulando Vem Vem Aí vem Aí Nossa senhora Mano, o meu W não foi É, eu tô feio Aí vem Tô de primeira pessoa, mano Tô de primeira pessoa, então Vem ferrando, mano Eu acho que você vai morrer Não vai de primeira pessoa Não tô de boot? Vem aqui, vem aqui Primeiro boot Boa, primeira pessoa Agora você vem pulando Não Não Quase Vem pulando Eu caí, mas você vai pulando Como? Com a mola Ô, gente Vamos brincar aqui De, 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 daquele esconde-sconde-sconde Que não Não, não conte Dá pra brincar O esconde-sconde-sconde O vídeo é, o vídeo é pra parkour O cara já foi Vai, pode, pode me achar Ninguém vai te achar Bonita aí Tá Bora, 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 bora Eu uso de gravação, mas beleza Duvido alguém me achar Ah, mano, eu caio bem na, eu pulo bem na Duvido alguém me achar A gente tá fazendo parkour Não sei se você percebeu É, tá bom É, te dá um doce Que eu não quero saber Calma aí, eu Galera, eu vou pausar o vídeo aqui rapidão, né De boas Trances de leves Voltamos, galera, aqui E bora Bora 3, 2, 1 E... Aí é bloco invisível Nossa, conseguimos Aí passou Eu já dei repete Bora Nossa senhora Eu nasci aqui no amarelo, beleza Deixa eu ver se eu consegui aqui Conseguiu Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Por causa que vai Senão vai ficar muito longo A gente fez pelo menos todas as invenções É, a gente fez todas as invenções pelo menos Então Falou, galerinha